Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super, super aula para vocês de atualidade do mercado financeiro. Só que esse assunto, eu, professor Lack, que eu estou muitos anos na praça dessa matéria, eu classifico também como conhecimentos bancários, arranjo de pagamentos, muito importante isso aqui para o sistema bancário, é muito importante mesmo. Vamos falar agora sobre arranjos de pagamentos. E aí, professor, vamos lá. Algumas considerações iniciais, tá? Olha lá, vem comigo. Primeiro, como eu sempre digo para vocês, eu, professor Lack, eu tenho um método bastante particular de elaborar minhas aulas, tá? Todas as aulas que eu preparo, eu me coloco no lugar do examinador, do outro lado, ou seja, se eu for examinador, como que eu iria elaborar uma questão? Se eu for elaborar uma questão, eu preciso de uma fonte, de uma referência. E digo para vocês, atualidade do mercado financeiro, conhecimentos bancários, cara, papo reto com vocês, a fonte mais utilizada por todos os examinadores, de todas as bancas de concurso, é o próprio Banco Central. E se você for lá no Banco Central, nós temos lá uma FAQ, né? Aqui, ó, bancocentral.gov.br e estabilidade financeira, arranjos de pagamento, tá? Então, nós temos uma página lá que fala de arranjos de pagamento, tá? Então, essa é a informação importante, né? Inclusive, o seguinte, digo para vocês que os alunos aí, eles devem aí, o mais rápido possível, cara, ó, é cada vez mais aí, ele está indo lá na página da internet do Banco Central e está estudando, porque muitas questões podem cair. Então, a fonte é essa, né? Vamos ler aqui, só a introdução, eu vou fazer um esqueminha para vocês, né? Ó, arranjo de pagamento é o conjunto de regras e de procedimentos para fazer pagamentos de compras, viabilizar transferências de recursos, aportes, depósitos, saques, retiradas e tudo mais que puder ser definido como serviço de pagamento ao público. Então, arranjo de pagamento, é isso, né? Então, ele vai organizar todos esses meios de pagamento num lugar só, tá? Vamos lá. Nós temos aí, o serviço de pagamento disciplinado no âmbito de um arranjo, é um conjunto de atividades, ó, conjunto de atividades que envolve o aporte e saque de recursos, emissão, instrumento de pagamento, gestão de uma conta que sirva para fazer compras, para pagar compras ou realizar transferências, credenciamento para aceitação de instrumento de pagamento e remessa de fundos, entre outras atividades listadas, inciso 3, artigo 6. da lei 12.865 de 2013. Então, tá. Ok? Então, o quê? Um conjunto de compras, ok, bacana, certo, fechou aí, né? Vamos lá. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Tá? Ok. Então, tá aqui. Aqui tem uma lei. Essa lei é essa aqui, a lei lá de 2013. Esta lei, observem, o tamanho da emenda desta lei. Eu costumo dar aula de leis e legislações específicas há 10 anos. Se você procurar na internet, você vai ficar assustado da quantidade de leis que eu tive que estudar, que eu me preparei e que eu ministrei a aula. E poucas leis, tá? Eu não me recordo de uma lei que tem uma emenda deste tamanho. Olha o que trata essa lei. O que trata? Autoriza a subvenção econômica, né? Olha, subvenção econômica para produtores da SAP 2021, 11 e 12, né? Da cana-de-açúcar, né? Dinheiro público aí para ajudar os agricultores, né? Taxa de juros. Aí ele fala, ó, arranjo de pagamento que tá marcado, né? Aí ele fala lá, ó, conta de desenvolvimento energético, né? Ó, fundo constitucional do Nordeste, né? Aí fala aqui, ó, quiosque, trailer, falecimento de direito de utilização. Ou seja, PINS com FINS é uma lei que trata de diversos assuntos, ó. Ó, construção e reforma de rede integrada especializada para atendimento de mulher em situação de violência. Ou seja, são vários assuntos aí, né? Eu acredito aí que o legislador, né? Que o legislador, ele juntou aí vários pequenos assuntos e aglutinou nessa única lei, né? Isso não é legal, né? Isso aí vai contra as técnicas legislativas, né? Faz contra as técnicas legislativas, né? E essa lei, né? Trata sobre o arranjo de pagamento que a gente tá explicando a partir dessa lei que foi possível instituir, né? Ok. Então, o arranjo dentro do sistema de pagamento brasileiro. E essa lei, ela foi sancionada por nada mais, nada menos por quem? A presidenta. A presidenta da república, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, a presidenta sancionou aí essa lei, né? Do arranjo de pagamento. Ok. Vamos lá, professor. Vamos mais aqui, né? Professor, mas agora eu quero que você faz aquela historinha de sempre, né? Pro arranjo de pagamento, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Eu vou escrever aqui pra vocês, ó, meios de pagamento. Ó, meios. De pagamento. Quais os meios de pagamento que nós temos hoje, né? Ah, vamos lá. Pix é um. Beleza. Professor, eu posso fazer um TED? Sim. TED, Pix, eu quero um meio de pagamento. O que mais, professor? Doc? Sim, né? Boleto? Sim, né? Boletos aqui, né? Esses aqui, esses meios de pagamento aqui, são todos eles aí, gerenciados, supervisionados aí, responsáveis pelo Banco Central. Professor, outro. Cartões, cartão. Cartão, você tem o quê? O famoso cartão de débito, né? Olha aí, ó, débito. Ok? O que mais? Crédito. Outro. Pré-pago. Esses cartões, eles podem ser nacional ou inter-na-cional. Outro. Cheque? Sim, por que não? Tá aqui. Cheque. Então, esses aqui são os meios de pagamento. Ok? Cada um desses aqui é uma ciência, é o mundo. É o mundo. Aí você pega aqui, né? Vamos colocar aqui, vamos pegar um legal, tá? Vamos pegar um cara aqui. Ó, sem parar. Professor, o que que se sem parar? É exatamente, aquela tarjinha lá do quê? Aquela tarjinha lá do pedágio. Né? Pera lá. Então, sem pagar, o que que ele faz aqui, né? Sem pagar, vai ser uma instituição, vai ser uma instituição, tá? Vai ser uma instituição de pagamento. Ela vai lá no BC, tá? Ó, ela vai lá no Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil autoriza. O que que faz esse tal de sem parar? Ela vai disponibilizar para os seus clientes, tá? Meios de recebimento. Tá? Então, tá aqui as pessoas. Tá? Tá? Então, tá aqui. Isso aqui. Esse cara aqui, a instituição de pagamento é o Sem Parar. Ela vai fazer, esse cara aqui é um arranjo. Né? Ela pode ter vários arranjos, tá? Vários arranjos. Ah, posso ser um arranjo só para a região de fronteira. Beleza? Posso ter um arranjo específico X? Sim, com certeza. A gente vai ver isso. Ou seja, qual que é a finalidade disso? É regulamentar, facilitar a vida de quem? Olha aqui, né? É claro que esse, essa instituição do arranjo, vamos pegar até uma caneta azul, né? Para esclarecer. Ele vai conectar. Olha aí, vai conectar. Esse arranjo aqui, ó. Ele vai conectar com esses meios de pagamento. Aí, ó. E vice-versa. Aí, ó. Pronto. Né? Pronto. Isso aí, ó. Isso é um arranjo. É claro que esse arranjo de pagamento, ele faz parte do sistema de pagamentos brasileiro. SPB. Que nós vamos ter uma puta de uma aula de conhecimentos bancários disso. Vamos ter uma aula bem detalhada disso. Já falando do sistema de pagamentos brasileiro, nós já vimos dois. Esse arranjo de pagamento faz parte do sistema de pagamentos brasileiro. Outro, pagamento instantâneo. O PIX também faz parte do sistema de pagamentos. A gente vai detalhar todas essas situações aí na aula específica. Deu para entender, gente? Nós temos meios de pagamentos. Tá certo? Aqui, ó. Esses caras aqui. PIX, TED, DOC, boletos. É de responsabilidade do Banco Central. Cheque da compensação do cheque da COMP, né? Tem a COMP, que é do Banco do Brasil. Tem cartões, débito, crédito, transferência bancária, depósito, saques. Tudo aqui. E, sem parar, por exemplo, ele pode autorizar lá no seu arranjo de pagamento, o quê? Saque. O cara vai lá, o cliente vai e saque. Faz a conexão aqui com esses meios de pagamento. É claro que esses meios de pagamento aqui, eles estão vinculados às instituições financeiras. Olha, instituições financeiras. Ponto, bingo. Pronto, tá aí. Pronto, tá aí. Esse é o conceito básico dos arranjos de pagamento. Esse é o conceito básico dos arranjos de pagamento. Esse é o conceito básico. E agora? Agora, feito essa explicação para vocês, vocês têm uma noção, vai ficar muito mais fácil passar a parte teórica. Lembrando que a parte teórica, neste caso, é a parte teórica constante no site do Banco Central do Brasil. Tá aí. Vamos lá. Aí, quais seriam exemplos de arranjos de pagamentos? São exemplos de arranjos de pagamento as regras e os procedimentos utilizados para realizar serviços. Então, ele é o quê? Ele é um grande operador de serviços, o arranjo de pagamento. Um, compras com cartões de crédito, débito, pré-pago. Estava lá no desenho. Seja com moeda nacional ou com moeda estrangeira. Transferência de recursos como TED, DOC, pagamentos instantâneos, PIX, cheques e boletos. Tá aí, tem mais, pronto. Qual a função do arranjo de pagamento? A gente já sabe. É conectar, conectar seus usuários, seus clientes, sem parar, por exemplo. Pessoas, empresas, instituições governamentais, receber tarifas, boletos. Então, por exemplo, o governo de São Paulo pode fazer um arranjo de pagamento? Pode. Do Mato Grosso pode, com certeza, e deve fazer assim. Que, sem ele, não teriam como realizar transações financeiras entre si, ou com somente realizar presencialmente com a troca de dinheiro vivo. E, claro, que o dinheiro vivo, em espécie, está cada vez mais escasso. Essa é a tendência. E o que acontece quando o usuário utiliza o cartão de crédito ou de débito de uma determinada bandeira em uma compra, que só é possível porque o vendedor aceita receber aquela bandeira. Então, esse é um arranjo de pagamento. E nós vamos ver que o arranjo de pagamento pode ter outros itens também, muitas coisas aí. Esse é um arranjo de pagamento. Vamos lá. O que é instituidor de arranjo de pagamentos? O que é? É a pessoa jurídica responsável pela criação do arranjo. É a pessoa jurídica responsável pela criação do arranjo. No exemplo que eu dei, foi quem? Sem parar. Professor, vamos adiantar um pouquinho aqui. Depois eu volto. Por exemplo, tem um slide aqui, na qual eu trago exemplos de instituidores e de arranjo de pagamento. Então, o instituidor é o CNPJ responsável. Olha aí. Você pega aqui. Vamos pegar, sem parar. Então, nós temos aqui, o nome do instituidor. Está aqui. Nós temos 25 instituidores. Deixa eu pegar a caneta vermelha para ficar mais fácil a visualização. Nós temos 25 aqui, instituidores. E arranjos? 45. Por exemplo, America Express Brasil Assessoria Empresarial Limitado. É o instituidor. É o CNPJ. Está aqui o CNPJ dele. Então, ele tem o quê? Dois arranjos. Um arranjo contra de pagamento pós-paga doméstico. E nós temos contra de pagamento pós-pago para transfronteriça, que é uma outra modalidade. Você pega aqui, o sem parar. Aqui, olha. Sem parar. Está vendo? Sem parar. Então, o sem parar é o instituidor. Está aqui, olha. CNPJ do cara. Ele tem... Eles são dois, mas ele tem o quê? Dois arranjos. Olha. Ele tem dois arranjos aqui, tá? Ele tem dois arranjos aqui. Cada arranjo aqui, ele tem o quê? Uma situação aí específica, né? Então, isso que é o instituidor. Vamos apagar e vamos voltar lá. Então, você sabe o quê que é o instituidor. Então, vai ser o quê? O CNPJ que vai organizar os meios de pagamento para tornar possível aí. E aí você pode ter vários arranjos. Então, o instituidor pode ter vários. Nós temos 25 instituidores hoje com 45 arranjos de pagamentos diversos. Voltando. Voltando, né? Aqui. Vamos lá. Então, o que é o instituidor de arranjos de pagamento? O CNPJ que vai lá buscar o quê? O carimbaço do quem? O carimbaço do Banco Central. É a pessoa jurídica responsável pela criação do arranjo de pagamento e pela manutenção do seu funcionamento. A ele cabe o papel de organizar e criar regras para o funcionamento do arranjo. Observada a regulamentação do Banco Central e de monitorar se os participantes dos arranjos estão seguindo as regras e os procedimentos estabelecidos. As bandeiras de cartão de crédito são exemplo de instituidor de arranjo. O Banco Central é o instituidor dos arranjos TED, TOC, boletos, PIX e assim por diante. Então, nós temos aí o CNPJ responsável. Então, nós temos aí instituidores, aqui as bandeiras, e instituições financeiras de pagamento que vão utilizar, que vão fazer toda essa sistemática. E agora, nós temos alguns tipos de arranjo de pagamento. Temos o fechado. Você pega aí o CNPJ é fechado, só faz para ele. Todo mundo. Então, você pega a Bradesco, tem, o CARD, cada um tem o seu. Cada um oferece serviço para os seus clientes. E ele pode fazer esse arranjo e servir para grandes empresas também, para receber seus recebíveis. Um arranjo de pagamento é considerado fechado quando as atividades inerentes à prestação de serviço de pagamento, a exemplo da emissão e de credenciamento, são executadas. Um, por apenas, por apenas uma instituição de pagamento. Ou instituição financeira, cuja pessoa jurídica é a mesma do instituidor do arranjo. Está aí. Então, eu posso ter uma instituição que criou um arranjo, e esse arranjo servir a outra instituição. Pode, claro que pode. Mas não convém. Cada um cria o seu para utilizar o seu próprio recebível. Dois, pelo próprio instituidor. Ou seja, por instituição de pagamento, instituição financeira, controlada do instituidor do arranjo, ou por este, controlada. É o caso do Sem Parar. Três, por instituição de pagamento ou por instituição financeira, que possuir o mesmo controlador do instituidor de arranjo. Quatro, normalmente os arranjos novos são instituídos dessa forma, já que, em geral, é muito difícil atrair outros participantes no momento que o arranjo de pagamento é criado. Está aí. Se ele é criado, ele vai ter que ser autorizado pelo Banco Central do Brasil. Professor, e agora? Lá na fac do arranjo do Banco Central, traz a figura do PAH aberto. Aberto. A legislação não fala sobre isso. Isso diz aqui. O arranjo de pagamento aberto não é definido pela regulamentação, podendo ser entendido por exclusão como aqueles não classificados como fechados. Cabe ressaltar que os arranjos abertos, a emissão e o credenciamento devem ser facultados a todas as instituições de pagamento, instituições financeiras que compram os requisitos estabelecidos nos regulamentos dos arranjos. Então, quando ele vai fazer aberto, ele vai chamar um pedacinho de vários outros arranjos. Isso não vai dar certo. Professor, e o outro? Tem uma situação específica, que é o famoso transfronteiriço. Transfronteiriço. Vem de fronteira. E para tratar esse arranjo de pagamento, a gente já sabe que vai tratar com moedas, vai tratar com câmbio, vai estar na fronteira, então vai ter outras situações específicas. É claro que tem uma regulamentação específica para essa situação. De acordo com a Ciclular 3682, um arranjo de pagamento pode ser classificado como transfronteiriço, quando o instrumento de pagamento disciplinado no arranjo for emitido em território nacional para ser utilizado em outros países. Ou se for emitido fora do território nacional para ser utilizado no Brasil. Além da fronteira, você pode estar de fora para dentro, de dentro para fora. Então, esse aqui é outro sistema de pagamentos. E agora? Aí o seguinte, o Banco Central, ele falou, poxa, eu tenho que regulamentar esse sistema de pagamentos. E eu tenho que facilitar também a vida de quem? A vida de quem? Do cliente. Do usuário. Ao invés de ficar digitando em muitos números, não sei o quê, não ler o código de barra, papapá. Então, o Banco Central do Brasil, de forma bastante sábia, criou aqui o BR Code. Exatamente o BR Code. E esse BR Code passará a ser o padrão único para QR Codes. Ou seja, aquele código de barra bidimensional, aquele quadradinho bonitinho, a serem utilizados para a iniciação de transações de arranjos de pagamentos. E a resolução número 10 do Banco Central, ah, eu preciso estudar isso? Não precisa. Só se no seu edital tiver bem claro o conteúdo, BR Code. Se não tivesse conteúdo do BR Code, não precisa estudar. Que entrou em vigor no dia 28 de 2020, estabelece que os arranjos de pagamento terão até o dia 21 de 4 de 2021 para se adaptar os QR Codes ao BR Code. Então, tem um padrão. Ou seja, com certeza aqui, quando coloca assim o BR Code, além de facilitar a vida do usuário, nossa vida, sempre tem uma segunda intenção. Qual seria a segunda intenção? A segunda intenção aqui seria muito óbvia, muito simples. Seria o quê? É controlar o que você paga, para onde paga, de onde vem e assim por diante. Que fica tudo centralizado. Com esse novo padrão, o usuário pagador poderá utilizar o mesmo QR Code para iniciar uma transação em diferentes arranjos. Dependendo do aplicativo escolhido, de acordo com as suas preferências, ou prestadores de serviço de pagamento devem informar ao usuário qual arranjo de pagamento está sendo utilizado naquela transação. Então, pode ter um BR Code aí. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas, focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual de 30% dessa aula. para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem a essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, de 10 parcelinhas aqui, de R$ 25,00. Você vai ter esse curso completasso, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza. O melhor custo-benefício do mercado está aqui na Lá Concursos. Então, galera, se você deseja se matricular, temos aqui nossos canais de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.